Música Superior Tribunal de Justiça mantém forma de bloqueio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, que está no exercício da presidência, negou o pedido do município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, para a suspensão de decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que manteve o cálculo de retenção mensal do Fundo de Participação dos Municípios, do percentual de 15% da receita corrente líquida da cidade. O bloqueio foi realizado como forma de arcar com valores referentes a complementação de obrigações previdenciárias devidas a servidores públicos. O município ajuizou a ação para o imediato desbloqueio dos valores e também requereu a limitação do bloqueio dos recursos a, no máximo, 15% do montante depositado. Em primeiro grau, o juiz, em decisão liminar, acolheu esse pedido de limitação do bloqueio sobre o montante depositado. Entretanto, na sentença, o magistrado determinou que a União se abstivesse de bloquear valores que ultrapassassem 15%, mas da receita corrente líquida mensal do município. Esta forma de bloqueio também foi mantida pelo TRF2. No pedido de suspensão direcionado ao STJ, o município de Belfor Roxo alegou que, após a mudança no cálculo, o bloqueio passou de R$ 750 mil para mais de R$ 8 milhões, o que impediria a manutenção das despesas municipais. Por isso, entre os pedidos apresentados, o município requereu a limitação do desconto máximo a R$ 750 mil, nos termos da decisão liminar de primeira instância. Mas o ministro Jorge Mussi considerou que não ficou comprovada evidente lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. O ministro entendeu ainda, entre outras coisas, que a argumentação do município não diz respeito à decisão do TRF2, mas sim ao mérito da sentença objeto de apelação interposta pela União, que ainda está pendente de julgamento no Tribunal Regional. Música